Oi gente, hoje a gente vai falar sobre a série We Are Who We Are, que hoje sai o último vídeo aí de react aqui no canal. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais, se eu sou o Patrick Oshper, e bora comentar um pouco sobre essa série. Bom, a série vai contar a história do Fraser, ele é filho de duas oficiais aí do exército, uma é enfermeira, a outra é general, eu esqueci a patente dela. E nisso a gente vai acompanhar o Fraser chegando nessa nova instalação oficial, militar, e como ele vai interagir com as pessoas, fazendo amizade, conhecendo pessoas. O Fraser tem um jeitinho meio estranho, digamos, um jeitinho meio particular, onde nem todo mundo se sente muito confortável e quer fazer amizade com ele. Mas ele conhece a Caitlin, que é uma menina que já tá residindo ali, que já mora ali naquela instalação, ela já tá ali muito tempo, e os dois criam uma relação de amizade, e nesse a gente vai seguindo aí durante esses oito episódios, o relacionamento dos dois, essa amizade dos dois. E, sabe, não tem muito o que falar a respeito do enredo, é mais isso, a gente vendo os dois ali interagindo um com o outro. A série, ela vai falar ali sobre sexualidade, sobre família, sobre aceitação, sobre várias questões ali bacanas serem debatidas, né? Sobre o exército, ele vai falar um pouco, fica assim, sabe, plano de fundo, a questão ali do exército e tal. O que eu achei da série? Vamos comentar um pouco sobre o que eu achei da série. A série, ela tem bons momentos, ela tem seus momentos legais e bacanas, mas ela não é, assim, olhando por toda a temporada, ela não é uma série que me pegou muito, sabe? Que eu amei e caí de amores por ela, não foi isso que aconteceu. A série, ela teve muitos momentos onde eu ficava, sabe, pula pra próxima cena, Onde eram longas cenas das pessoas só assim. E ficava assim, sabe, eu ficava agoniada, falando, pula pra próxima cena. Mas a série é bonita, ela tem uma filmagem bonita, pra mim não foi nada muito especial. O personagem principal, ele tem os momentos dele divertidos, mas ele não foi um personagem principal que me cativou. Eu fiquei mais interessado na história da Caitlyn, da Kate, do que do Fraser. O Fraser, pra mim, eu só interessava na hora que ele tava com o Jonathan, sabe? Que é só aquilo que me interessava. De resto, eu não me simpatizei muito com ele. Eu acho ele um péssimo amigo, ele é péssimo amigo. Porque tem momentos ali, onde a gente vê que a Cait, ela precisa de um amigo, ela precisa de um amigo dela ali do lado. E ele só fala merda, ele só fala besteira, ele não tá ali, sabe? Pra poder ajudar ela, ele só pensa nela. Tanto que quando os dois começam a amizade mesmo, e ela tá lá arrumando ela do jeito que ela quer e tal. Ele vira pra ela e tá assim, não é assim que eu imaginei, que não era assim que eu imaginava o seu futuro, não era assim que eu imaginava você, não era assim que eu te queria. Ou alguma coisa do tipo, e ela vira pra ele e fala, então, surpresa, eu existo fora da sua cabeça. Olha aí, amor. Mas a relação dos dois tem seus momentos bacanas, mas eu não acho uma amizade saudável, sinceramente. Os relacionamentos dessa série inteira, eu não acho nenhum relacionamento saudável aqui, sabe? As amizades são umas amizades tóxicas, são umas amizades, assim, de momento. E tem uns personagens, assim, que eu comecei gostando, depois eu passei a odiar. Tem personagem que me surpreendeu muito negativamente. A série é legal, eu sempre falo o seguinte, não é porque algumas coisas não me agradou que seja totalmente ruim, ou que você não vai gostar, sabe? Assista pelo menos uns três episódios e vê se você gosta. É isso que eu tenho pra falar, sabe? Assiste e vê se você gosta. O que eu tirei dessa temporada foi isso, sabe? Não foi uma primeira temporada que me fez apaixonar pela série. Eu assisti porque eu já tava assistindo. Eu assisti porque tinha, assim, bons momentos. Tinha bons, sabe? Bons momentos. Tinha os seus bons momentos. E eu assisti por causa disso. Mas se não fosse por eu estar fazendo react, eu não tava... Eu já não... Talvez eu nem tinha terminado de assistir essa série ainda. Sabe? Eu só terminei porque eu tava fazendo react. Que hoje já saiu o último episódio. E aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos reacts que já saíram aqui no canal. A série, ela tem os seus assuntos legais. Ela tem os seus temas interessantes. Tem ali traição. Tem religião. Tem a coisa de sair do seu país. Abandonar o seu país. E ter que viver por conta de outro país. Tem uma questão ali também onde eles estão na Itália. E acho que um italiano... Algum americano, eu acho, fala Estados Unidos e Itália. Aí o italiano vai e fala... Não! É Itália e Estados Unidos. E o pau começa a quebrar. E eles vão quebrar uma pizzaria por conta desse comentário. E nisso o oficial ainda justificando falando... É porque eles ofenderam o nosso país. Não ofenderam o seu país. Eles estão no país deles. Então eles têm que colocar o país dele em primeiro lugar. Independente das relações políticas. Né? O ser patriota é isso. Não é bater palma e levantar a bandeira de outro país. É o seu país em primeiro lugar. E depois o próximo. Sabe? Tem essas questões assim... Tem a questão ali da sexualidade. De uma personagem ali... Tá meio que se descobrindo como trans. Foi o que eu peguei disso tudo. Né? Eu acho que aquela personagem é trans. E ela tá... Ela tá caminhando pra isso. O season finale... Pra mim não foi season finale. Se aquele episódio tivesse assim... No meio da temporada eu falava que aquela... Que aquele episódio era a encheção de linguiça. Sabe? Aquele... Esse episódio só me mostrou mais ainda como a relação de amizade dos dois é ruim. É muito ruim. Ele só lembrou que se perdeu da Kate quando... Ela mandou uma mensagem pra ele de uma foto que era pra fazer inveja nele. Aí que ele foi lembrar que ela não tava perto dele. Então... Eu não gostei desse season finale. Pra mim foi ruim. Foi ruim. O season finale da primeira temporada foi ruim. Não gostei. Foi péssimo. É... Não sei se eu irei fazer... Se tiver a segunda temporada... Não sei se eu vou fazer o react. Mas... Posso estar assistindo pra gente comentar depois. Quando sair. Não sei. Mas... Eu assisti pelos bons momentos dela. Não porque foi uma série que me pegou, me prendeu e eu saio recomendando pra todo mundo. É uma série ok. É uma série ok. É uma série ok. Não vi nada demais na série. Sinceramente. Pra mim foi uma série ok. De assistir melhores. Mas é aquela coisa que eu sempre digo. Assista pelo menos uns três episódios. Se você gostar. Aí você continua. Se não, você para. Eu aqui eu tô em mania de não conseguir parar a série, né? De abandonar a série. Então, eu falando aqui pra vocês abandonar. Se você não gostar, é muita cara de palminha, né? Mas... É isso, sabe, gente? Não é uma série assim nada demais. A série é bonita. Tem a sua filmagem bonita. Alguns personagens, assim, interessantes a acompanhar. Mas... Então, meu povo. O que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Não foi uma série que me pegou. Não foi uma série que eu caí de amores. Não foi uma série que eu tô esperando ansiosamente pela segunda temporada. Foi uma primeira temporada ok. Foi uma primeira temporada assistível. Se você não tiver outra série que você tá querendo muito assistir. Assiste essa. Série com uns episódios muito longos. Que não precisava. Eu poderia ter cortado muita coisa durante o episódio. Muitas cenas. Algumas cenas, assim... Eu tenho que admitir. É bonita, sabe? A demora na cena. Que nem a cena do Danny, por exemplo. Na garagem, lava na mão e o pé. Aquela cena eu acho bonita. Ela é demorada. Mas eu acho bonita a cena. Agora, tem outras cenas que é demoradas. E eu não acho tão bonita assim. Tem cenas onde eles perdem ali uns cinco minutos só acompanhando o personagem andando pela vizinhança. Que eu... Algumas vezes eu acho bacana porque tá mostrando em volta. Tá mostrando as coisas em volta. Mas outras cenas eu acho desnecessária. Mas, no mais, é isso, sabe? É o que eu tenho pra falar pra vocês. É isso. Assista e vê o que vocês me falam. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa série. O que você achou dessa primeira temporada. Se você curtiu, se você não curtiu. Se você curtiu o porquê de você ter curtido. Se você não curtiu o porquê de você não ter curtido. Se você tá ansioso pela segunda temporada ou não. Se você adorou o Cisofinale. Se você gostou do Cisofinale. Eu não gostei do Cisofinale. Diz aqui nos comentários o que você achou de toda essa temporada. E vamos conversar sobre. Então é isso, meu povo. Obrigada por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, gente. Foi isso aí, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais. Todas. Patrick Rocha PR. Aqui no canal você vai encontrar vários outros vídeos iguais a esse. Ou parecido com esse. Então vai dar uma olhadinha. E obrigado por assistir o vídeo. Beijão.